Música Vamos lá? Numa situação dessa, assim, um pouquinho apreensivo, pelo doente em si, né? Como é que você é operando, hein? Nunca vi, hein? Super tranquilo, a gente opera com música. Claro que tem alguns momentos de... do tal do imprevisto, né? A chance de morte na mesa? É. Uma em... uma em 500. Só entrar? Você vai esperar a gente, né? E essa retirada dos órgãos para o transplante que acontece num outro hospital, num paciente que estava com morte encefálica, que tinha morrido e que a família doou os órgãos, acontece de uma vez só. Esses órgãos saem todos em monobloco conjuntamente. Estômago, dodeno, intestino delgado, pâncreas e fígado. Para ser colocado num novo receptor daqueles órgãos da mesma forma. É uma cirurgia, uma cirurgia como outra qualquer realizada em alguém que morreu e que a família teve a bondade de doar aqueles órgãos ajudando uma pessoa que está em lista de espera. Para que você coloca aquela solução de conservação dentro dos órgãos, a gente precisa fazer com que esse tempo seja o mais curto possível. Ele não deve ultrapassar, nesse caso, nove, dez, onze horas. Estou falando desses órgãos, mas vem junto com esses órgãos a ver a cava, a horta, que é por onde. E a gente vai reconstruir o sangue para ser... Na verdade, é onde vai ter a emenda entre esses órgãos e a paciente. Este aqui é o transplante que nós vamos fazer hoje. O que vem acontecendo é que a gente vem trabalhando, o grupo todo vem trabalhando numa... Num treinamento, na montagem, para a gente poder fazer esse transplante inédito no Brasil. Os exames de imagem laboratoriais essenciais para a Onista Cirurgia estão todos disponíveis? Dois? 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 Necessidade de congelação patologista? Não. Tempo previsto de cirurgia? Dois horas. Risco de assentamento superior a 500 ml? Sim. Prefeito. Algum momento crítico da parte da anestesia? Dois. Desde agora até os próximos 12 horas. Os integradores viraram, Val? Ok. Muito obrigado e boa cirurgia a todos. Obrigado. E é um transplante que é feito em poucos lugares do mundo, mais nos Estados Unidos e na Inglaterra, e na Bélgica, um pouco na França, mas ainda é um transplante bem comum. Não tinha nem no Brasil até então, vem nos preparando para fazer com que esse transplante aconteça, e é um transplante diferente porque ele faz um transplante de cinco órgãos. Pode ser seis, pode ser sete, pode ser quatro, mas este basicamente de cinco órgãos, de uma vez só no mesmo paciente e esses órgãos todos originários de um mesmo doador. Hoje esse transplante oferece a chance de que esses pacientes possam se curar da doença que tem. Então é assim, na verdade é um enorme desafio, principalmente para os doentes que estão encarando isso, sabendo que esse é o primeiro caso, sabendo que a gente vai começar a nossa experiência. Um grande desafio para eles e um grande desafio para nós também, com o objetivo de oferecer uma nova tecnologia, uma nova metodologia de tratamento para quem está tão doente e que pode ter a chance de ficar curado. E aí Obrigado.